Teriana, semifinalista do Brasil Tênis Cup, ganhando a Lara Sigma hoje. Queria que você fale sobre o jogo, como foi a vitória? Foi um jogo duro, eu já sabia o que vinha pela frente. No primeiro set eu joguei bem, na verdade ela também não jogou o melhor tênis, ela estava errando muito. No segundo set eu já estava preparada, porque eu sabia que não ia ser igual ao primeiro set, ela jogou muito melhor. Mas foi muito importante que eu me mantive bem mentalmente, consegui manter meu jogo. E ali no finalzinho eu fui um pouquinho mais agressivo, mas ao mesmo tempo sem errar, porque na verdade como ela estava errando antes que eu, eu não podia também correr muito risco. Mas foi um jogo muito bom, estou feliz de ter passado essa fase e de estar amanhã na semifinal. Bom, amanhã contra a Nassazia Sebastowa, uma menina que ficou um ano parada e voltou esse ano, já voltou jogando bem. É uma menina que joga muito bem, conheço ela já há muito tempo. Mesmo até ficando parada, quando a pessoa tem um nível, ela volta. Não sei, na verdade, muito bem como ela joga, mas vou dar uma olhada, depois meu irmão vai me passar, né? Como que ela está jogando, quais são os pontos fortes dela. Mas o principal acho que não é nem pensar no jogo dela, mas sim pensar no meu, em fazer o meu melhor tênis, e desfrutar bastante esse momento, essa oportunidade de estar jogando semifinal, de um torneio grande, e principalmente desenvolver meu jogo. Bom, para finalizar, essa é a sua quarta semifinal de torneio WTA, né? Duas vezes em Bogotá, uma vez no Rio, e agora aqui. Não estou contando a menos. Bom, queria que você falasse sobre isso, sobre esse momento de você estar reforçando de novo, colocando seu nome de novo na semifinal. É firme, não é uma coisa que é uma vez a cada vez. Sim, isso que me deixa feliz, né? Porque não foi só uma vez, já foram várias vezes, conquistei meu primeiro título esse ano também. Isso mostra que realmente eu estou no nível de estar jogando esses torneios, tudo o trabalho feito, né? Estou colhendo tudo, não só esse ano, mas ano passado já estava jogando bem. E o mais importante é que dá muita confiança, né? Tênis é muito mental e esses jogos acabam me dando ainda mais confiança e ainda mais vontade de poder trabalhar. E vamos ver, né? Vamos ver o que sai. Não quero criar expectativas nenhuma para amanhã. Acho que o mais importante mesmo é continuar o trabalho que eu venho fazendo já há muito tempo.